Se não acreditou que um dia tudo podia ser Tente descrever O som dos sonhos caindo ao chão E a dor de quem perdeu Você pudesse ver por baixo da minha pele As feridas me matando dia a dia Pessoas ao redor não são nada Eu nunca me senti tão sozinho